Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Gislaine Batista e hoje eu vou mostrar como você pode ter um negócio digital que fatura 20k ou mais mensalmente. Para quem não está familiarizado com o termo 20k, é 20 mil reais. A gente utiliza dentro do marketing o K como mil. Eu sei que para muita gente, 20k trabalhando em casa, tendo liberdade de tempo, geográfica, parece algo surreal, inalcançável. Até uns acreditam que dinheiro é só para quem nasceu herdeiro ou está formado numa boa faculdade. Fora isso, a pessoa não tem chance. E eu vou dizer que não é bem assim. Eu não fiz faculdade e nem sou herdeira. Olha, que eu até herdei umas contas para pagar, mas dinheiro mesmo até hoje não herdei não, né, Zé Calo? Umas contas de pai eu herdei. Gente, mas essa falta de acreditação, ela é ocasionada porque dentro da sua mente foi condicionado para você levar uma vida de servidão. você simplesmente só servir as pessoas que têm mais visão. E enquanto estamos presos a essa matrix, não enxergamos possibilidades nem que elas estejam na nossa cara, escancarado na nossa frente. Hoje, você estará com isso escancarado na sua frente. E se ainda assim você não acreditar em mim, é porque você está sim preso a crenças de escassez. A boa notícia é que você pode se libertar. Crenças a gente pode alterar. Se a pessoa tem um mindset fixo, ela pode alterar para um mindset de crescimento. A má notícia é que depende unicamente de você. Unicamente você crer, unicamente você querer alterar isso. E eu digo que você vai precisar em alguns momentos agir, mesmo que não consiga explicar. Eu, por muito tempo, não quis falar de dinheiro com as pessoas. Eu mostrava sobre as crenças, mas eu não tentava estipular uma meta na cabeça das pessoas. Eu faturei esse valor que eu estou prometendo para você aqui hoje, que eu estou falando que você é capaz. Eu estou falando que você é capaz de chegar. Eu cheguei a faturar até mais do que isso no meu início. Eu tenho alunos que faturaram isso. E aí, quando eu te digo que é o agir sem nem explicar, eu não queria falar de dinheiro com as pessoas dessa forma. Eu não me sentia confortável de falar de dinheiro com as pessoas dessa forma. Mas eu senti, através da minha oração, que eu precisava mudar isso. Porque eu precisava ajudar as pessoas a abrir a mente. Porque eu sei, eu passei por isso. Eu era essa pessoa que não acreditava que poderia mudar de vida. Eu passei por isso e comecei a mudar isso em 2012. Quando eu vinha trabalhar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu me localizar. Aqui, para lá, é a praia. Para lá é a praia. No começo da praia. Eu vinha do centro da cidade, no começo da praia. Eu passava pela orla. Hoje, eu moro no bairro que dá para a orla. E eu vi as pessoas caminhando, jogando futebol, vôlei de praia, 9, 10 horas da manhã. Eu trabalhava num shopping lá em Jardim da Penha. E eu me perguntava, gente, o que essas pessoas fazem da vida para poder estar nesse horário? Na praia, no calçadão. Pior ainda, quando vinha para o horário da tarde no shopping. Aí, eu chegava, passava por ali umas 14, 15 horas, os quiosques com gente almoçando, gente na praia. Eu ficava, meu Deus, que vida que essa pessoa tem para poder estar fazendo isso? Em pleno meio de semana. E mesmo no shopping. Quem trabalha no shopping sabe. Vê tantas famílias passeando pela tarde, com seus filhos, com seus pets. Aqui, naquele shopping, podia andar com pets já desde aquela época. Hoje em dia é que está mais moderno nos shoppings. Pessoal parado, de tarde, tomando café na cafeteria. Na livraria, na livraria, lendo livro e tomando café. Eu me perguntava, o que essas pessoas fazem da vida para poder levar essa vida? Enquanto eu estava lá ralando, elas podiam ir ali. Só que isso me ajudou a enxergar que existia, sim, uma outra vida diferente daquela que eu estava levando. Diferente daquela que eu estava vivendo. De não ver os meus filhos crescerem, de trabalhar fins de semana, feriados. Na verdade, eu não tinha vida. Hoje, eu sou a pessoa que caminha às 10 horas da manhã no calçadão e que vai almoçar no quiosque. Seja na churrascaria ou no outro quiosque lá na beira da praia. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Acompanha meu Instagram, vê tudo. Então, se você, às vezes, está me conhecendo hoje... Até a gente estava conversando aqui, gente. Eu estou aqui, estou com o José Carlos, meu esposo, aqui na minha frente. A gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui. Hoje, a gente tem essa vida. Tudo começou a mudar lá atrás. Mas a gente precisa sonhar. A gente precisa chegar nesse ponto de acreditar. E quando a gente vê alguém mostrando que leva essa vida, que compra, valores de compra de alguém... Se você tem ranço de alguém que mostra dinheiro, que é alguém que vai no shopping e compra uma camiseta de 500 contos, se você tem ranço disso, você está preso a crenças limitantes. Você não está pronto para prosperar. Você primeiro precisa superar isso. Porque não é... Porque não é... Não é... Ostentação... Não é ostentação... Quando eu digo... Eu posso comprar e olha aqui que legal a minha conquista. Ostentação é quando eu desejo que o outro não tenha. E isso está muito longe de mim. Eu desejo de verdade que todo mundo tenha essa vida. Todo mundo. E a minha vida começou a mudar em 2016. Eu até vou te dar outra sacada. Quando as coisas estiverem muito ruim, muito ruim, mas muito ruim na tua vida, olha para ver o que Deus está falando contigo. De repente, Ele está te colocando numa situação para você tomar uma ação. Para acontecer alguma coisa de diferente dali em diante. E eu passei por isso. Eu comecei numa crise existencial com 41 anos. Eu comecei a sentir medo de morrer e não deixar um legado. Hoje, isso aqui que eu estou fazendo faz parte do meu legado. Até falta a voz. Quem me conhece sabe que eu sou de chorar, né, gente? Disfarça aí. Vou tentar me segurar aqui hoje. Então, eu fui buscar mudar de vida. Queria trabalhar em casa, mas confesso que não foi fácil. Naquela época, eu não tinha ninguém que me orientasse, ninguém que me mostrasse um caminho, ninguém que me respondesse dúvidas. E é por isso que eu estou aqui hoje. Para te mostrar um caminho, para tirar todas as suas dúvidas. Quem tiver perguntas, deixa aí para o final. Que no final, eu vou responder todo mundo. O Zé Carlos vai anotar tudo, o nome e as perguntas. E no final, eu vou responder todo mundo, tá? E eu quero dizer para você, de verdade, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui contigo nessa jornada para te levar a uma vida de realizações, uma vida com sentimento de liberdade, que é você poder faturar 20k e ter segurança, ter tranquilidade, ter paz. Eu acredito que o dinheiro nos traz paz. As pessoas dizem que o dinheiro não traz felicidade. Cara, mas ele traz uma paz que te deixa feliz. Você poder deitar de noite no travesseiro. Eu até fiz esses dias uma meditação aqui para quem quiser mudar os seus paradigmas mentais. para começar a aceitar a prosperidade e a abundância na sua vida. Depois, procura no meu canal. Tem uma aula lá, onde eu dei uma meditação bem legal. Para mudar esses seus paradigmas. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns resultados de alunos meus para vocês verem. Não é porque aconteceu comigo lá atrás que outras pessoas não possam ter. Eu quero que você enxergue que qualquer pessoa pode ter esses resultados. Olá, tudo bem? Me chamo Tatiane Faria. Sou top afiliada. E eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Vou abrir aqui para você. Estou aqui já na minha conta da Hotmart, no meu painel aqui da Hotmart. E eu quero mostrar para você aqui um resultado muito bacana que eu conquistei e que eu sou muito grata a esse método por isso. Então, estou abrindo aqui enquanto eu estou te explicando. Então, é só você prestar atenção para você ver o quanto você pode quando você tem acesso ao conhecimento certo, quando você tem o suporte certo. Então, estou mostrando para vocês aqui que eu faturei mais de R$ 20 mil em 30 dias como afiliada, utilizando apenas o tráfego orgânico. E isso só foi possível porque esse método que você está vendo aqui me preparou para isso. Foi aqui que eu tive o suporte necessário, porque eu tive acesso ao conteúdo estratégico e direto ao ponto. Foi aqui que eu aprendi a planejar e executar um passo a passo que me levou a esses resultados. Não foi sorte. Foi muito estudo, muita aplicação até chegar nesse resultado. E tive uma das prestações de serviço que foi assim, em três dias foram R$ 13 mil. Esse é um print de uma mensagem que a Luciana me enviou, toda feliz, dizendo que agora precisava emitir nota fiscal porque tinha faturado R$ 7 mil. Aqui são dois PIX de R$ 3 mil que ela recebeu no total. Aqui é outro PIX que ela recebeu no valor de R$ 1.800. Está pequenininho ali. Aqui mais um PIX que ela recebeu nesse valor também. É uma média? Uma pessoa normal fatura quanto por ano? Olha só, uma pessoa normal, vamos jogar aqui um salário de R$ 1.800. R$ 1.800 vezes 12. Não, vamos botar mais férias. Olha aí, vamos botar mais a férias. décimo terceiro. E mais décimo terceiro. Então, nós não vamos nem botar vezes 12, nós vamos botar vezes 14 porque nós estamos ajudando. Né? Vezes 14. R$ 25.200 por ano. R$ 25.200. Vamos lá, esse meio milhão, você está faturando ele em quanto tempo? 2 anos e meio, Jorge. 2 anos e meio. Então, isso vai dar 2 anos e meio, eu vou dividir aqui em 2.5, vai dar R$ 200 mil por ano. A outra pessoa, a uma pessoa normal, está faturando R$ 25 mil por ano. Você é R$ 200, praticamente, 10 vezes mais. Aqui, você pode ver que eu recebi o depoimento de uma aluna que faturou R$ 4 mil em dois trabalhos que ela cobrou. R$ 2 mil cada um. E no fim, eu estava mostrando o resultado da Vera, que ela fez dois sites para clientes, tinha faturado R$ 2 mil em cada um, isso nos primeiros pedidos que ela fez de site. E aí, ela cobrou R$ 2 mil em cada um e ela levou três dias para fazer aqueles sites. Então, se você pegar e calcular três dias para faturar R$ 2 mil, se você pegar isso, divide um mês de 30 dias, dividido três, 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 você vai conseguir fazer isso dez vezes. R$ 2 mil em cada um, você vai faturar R$ 20 mil. Então, aqui agora eu estou mostrando para vocês um retorno sobre investimento, porque eu prometi para vocês um negócio que fatura R$ 20 mil, porém, esse negócio ele é com baixo investimento, certo? Para isso, eu tenho que te provar, não vou entrar muito em detalhes, mas vou te mostrar o que é baixo investimento para mim, porque para mim, às vezes, baixo investimento pode ser hoje, hoje, para mim, baixo investimento é R$ 20 mil, se eu faturo isso por mês, é baixo investimento. Agora, para você, o que é baixo investimento para você? Para uma outra pessoa, baixo investimento é o que eu vou te mostrar aqui já, nesse de franquias, e aí eu fui e fiz uma pesquisa no site Portal de Franchising, chique demais isso, e aí ele mostra o seguinte, você mesmo pode entrar nesse link depois e ler o artigo inteiro, tá? Um investimento inicial para você comprar uma franquia entre ponto, capital de giro, estoque, inicial, taxa de franquia, você vai gastar em torno de R$ 250 mil. O faturamento mensal médio de uma franquia que você comprou por isso daqui, que você investiu R$ 250 mil, é de R$ 50 mil mensal, faturamento bruto, tá? Aí tira os custos operacionais, taxas, contas, fornecedores, funcionários, contador, imposto, bababib, bababó, R$ 40 mil, no mínimo. Só que ali dentro, o, então, o lucro líquido, você vai gastar aqui R$ 40 mil dos R$ 50 mil que você faturou. Gastou R$ 40 com todos os custos e aqui sobra R$ 10 mil no mês. Então, tem uma lucratividade média de 20%. Você vai tirar em torno de R$ 10 mil se você investir R$ 250 mil. Quer dizer que por R$ 25 meses, o teu lucro vai ser só para pagar o investimento? Só para pagar o investimento. Tá? Então, você tem que entender isso. Você está aqui por 25 meses trabalhando, tudo que você tirar de lucro vai ser só para pagar o investimento. se você tiver R$ 250 mil hoje para investir em uma franquia. Vamos supor, agora, a gente vai estudar o retorno sobre o investimento de uma faculdade. Deixa eu fechar isso daqui e abrir esse aqui. Aí, eu fiz uma pesquisa sobre a faculdade de administração. Aí, eu pesquisei mesmo, tá? É por quatro anos em média e a média de R$ 900 por mês. R$ 43 mil e R$ 200 para você se formar. Isso aqui, eu estou dizendo só mensalidade, sem contar passagem, sem contar alimentação, livros, xerox e tudo mais. Que está englobando aqui, Depois vai ter que somar aqui. E aí, o salário médio dessa pessoa que vai fazer essa faculdade é em torno de R$ 4.248,35 é o teto aqui no Brasil, né? Então, você precisaria receber de salário, você vai se formar depois de quatro anos, receber salário de R$ 4 mil e vai levar depois que você se formou, se você conseguir um emprego, vai receber esse salário e aí, pelos primeiros dez meses, você ainda vai estar pagando a faculdade, na verdade. Você vai ficar dez meses ali sem ganhar lucro. Na franquia, era 25 meses sem ganhar dinheiro, só para retorno de investimento. e agora um negócio digital no modelo que é o meu negócio e dos meus alunos. Vamos lá. Hoje, você pode iniciar com um investimento inicial em torno de R$ 150,00 para começar a ter os primeiros rendimentos e alavancar o seu negócio. O que eu quero dizer sobre ter os primeiros rendimentos e alavancar o seu negócio? Você não vai ficar parado com o seu negócio. Você vai querer alavancar, você vai querer crescer. Eu digo que eu estou te colocando nos meus ombros para você enxergar lá na frente o teu R$ 20 mil. Quando você chegar lá no R$ 20 mil, nós vamos estar junto avistando outro horizonte, ainda maior. porque se hoje você não fatura isso, você está vivendo dentro de algum ciclo, seja de escassez, seja, sei lá, que ciclo que você se colocou, se colocou, porque a gente se coloca. A gente não enxerga as possibilidades e a gente acaba ficando preso nas crenças. e aí você não está enxergando que você pode acessar esse dinheiro. O dinheiro é energia, é energia boa que você acessa quando você está num ambiente certo de pessoas que pensam, que falam, que lidam muito bem com o dinheiro. E não estamos falando aqui para ostentação, não. Nós estamos aqui falando de liberdade. Nós estamos aqui falando de paz, de conforto, de saúde na sua família, de poder realizar sonhos das pessoas da sua família. Eu não comentei com a galera, tem galera aqui provavelmente que já me acompanha, sabe que eu estava para ser vovó. Eu realizei o sonho do meu filho esse ano de morar no exterior. E nessa semana nasceu a minha netinha agora com cidadania europeia. Eu não contei para ninguém porque ela teve um parto difícil, está internada ainda, mas graças a Deus está se recuperando e eu não quis causar alvoroço em meio ao que a gente estava passando. Eu estava preparando tudo isso daqui e passando por aquilo também. Então eu quero que vocês entendam que hoje eu sou uma pessoa realizada de poder realizar isso para o meu filho e para a família dele. Esse é o sonho a gente poder realizar sonhos das pessoas que a gente ama. Então é isso que nós estamos falando aqui. Sente essa energia, sente essa vibe. Então você teria um investimento mais ou menos R$150 mensais, mensais, eu esqueci de colocar aqui. É mensais para ter os primeiros rendimentos, reinvestir no seu negócio porque eu quero mostrar isso para vocês, o quanto que é importante você reinvestir no seu negócio para poder alavancar, não só sugar do negócio. quem já foi empreendedor sabe como isso vai chegar o momento que não vai funcionar mais. E aí, como eu falei antes, uma aluna minha faturou R$2.000 para um serviço que ela levou três dias para executar. Em 30 dias de um mês você divide por três dias que leva para fazer R$2.000 igual a R$10 vezes R$2.000 R$20.000 mensais. Vocês viram o depoimento da Lula Jardim que ela tinha prestado um serviço que levou três dias R$3.000 R$1.000 por dia daria R$30.000 Então, é isso que eu quero que você enxergue. Não é nem só o R$20.000 é o R$20.000 ou mais. Agora, eu vou mostrar como que funciona um negócio digital. Eu te mostrei primeiro qual o que é baixo investimento para você ter essa noção o que é baixo investimento. Agora, eu vou mostrar o que é um negócio digital como que isso funciona. Você pode já ter uma visão. Eu estou aqui na internet trazendo isso. Eu estou dentro do meu negócio digital já. Eu tenho um canal de YouTube. Eu tenho um blog. Eu tenho redes sociais. E eu transmito o meu conhecimento. E a gente vai conversar agora. Isso daqui vocês estão vendo isso daqui. Isso daqui é a resposta porque muitas pessoas estão no digital estão frustradas e sem resultados. Eu sei que tem gente acompanhando aqui o evento que nunca viu falar sobre negócios digitais e eu sei que tem pessoas aqui que já investiram em cursos que já estudaram e não tem resultados. E aqui está a resposta porque essas pessoas não têm resultados. Não conseguem enxergar essa sequência. E é muito louco isso. É muito louco. Porque isso aqui está ligado à sua mentalidade. Mentalidade. Isso é o mindset. A Luciana Jardim que você viu lá gente tudo essas coisas que vocês estão vendo aqui tem vídeos no meu canal aonde eu dei a entrevista eu fiz entrevista com essas pessoas perdão eu fiz entrevista com essas pessoas as pessoas me contaram a história delas tem ainda o Albertino tem outras pessoas tem vários depoimentos no meu canal e a Luciana Jardim que eu te mostrei lá aqueles resultados 3 mil 6 mil 7 mil 1.800 ela nem sabia que existia a palavra mindset nem sabia que existia a palavra mindset e se isso aqui não tiver alinhado não tem sucesso não tem sucesso essa que é a verdade e pior tem ainda as pessoas que se sabotam o que? tem gente que se sabota para ganhar dinheiro tem gente que se sabota para ganhar dinheiro tem gente que se sabota para ganhar dinheiro quando você pede uma direção para Deus como eu pedi lá atrás e não age apesar de não entender o que está vendo na tua frente você está se auto sabotando se naquele momento eu não decidisse eu vou enfrentar isso aqui independente eu não estou nem enxergando gente quando eu comprei o primeiro curso eu nem sabia como que eu ia receber eu nem sabia como que ia assistir nada disso eu não sabia mas eu fui coloquei o pé e esperei que Deus colocasse o chão na minha vida eu precisava daquilo eu ansiava aquilo tá e a maioria das pessoas não faz o que precisa ser feito por isso não tem resultados não tem por que não faz o que precisa ser feito a primeira sugestão que eu vou dar você está me assistindo aqui começa a me assistir com a mentalidade deixa eu aprender para ensinar deixa eu aprender aqui com a Gi porque eu quero ensinar outra pessoa que ela pode viver disso eu não quero dizer que você tem que levar a minha ideia não a partir de hoje se você quer ter sucesso na tua vida quando você vai ler alguma coisa quando você vai estudar alguma coisa você vai aprender para ensinar e leitura de livro eu não gosto de ler beleza se você não gosta de ler ouve áudio então de livro mas você precisa consumir livro eu nunca vi pessoas de sucesso que não leem que não buscam conhecimento que não investem em conhecimento tá então se você já tentou antes e não encontrou o caminho não viu os resultados você não fez tudo que precisava ser feito a verdade é essa então nesse momento assuma para si mesmo o que eu ainda não fiz que eu poderia ter feito começa a olhar assim começa a olhar dessa forma o que eu ainda não fiz que eu poderia ter feito e como eu falei antes essa estrutura aqui esse esqueleto aqui ele é nessa ordem e é aqui que as pessoas se enganam porque a primeira coisa é você saber onde você quer chegar qual que é a sua meta e em quanto tempo é essa meta isso aqui vira o jogo eu quando comecei eu já contei isso para os meus alunos o primeiro cursinho que eu comprei lá atrás em 2016 no dia 2 de junho em 2016 aos 41 anos de idade eu na terceira aula a moça falou assim ó aqui eu um dia três anos atrás eu estava começando bababib bababó me tornei produtora tenho meu próprio curso estou te ensinando isso daqui quando eu assisti aquela aula eu disse o que em três anos ela está construindo isso aqui tudo e ela falava só depende de você estudar aplicar e chegar nesse ponto assim só depende de mim então é isso que eu vou fazer eu até tenho um quadro aqui no meu escritório escrito o seguinte o único responsável é você e ele está aqui no meu escritório porque eu preciso me lembrar disso o tempo todo que o único responsável pelos meus resultados sou eu pela minha vida sou eu eu não coloco a culpa em ninguém de nada já coloquei mas hoje em dia não coloco mais e aí naquele dia eu tinha eu não sabia como que eu ia receber aquele curso gente e eu não tinha para quem perguntar eu nunca tinha visto daquilo de comprar um curso na internet aí na terceira aula depois eu me debater uns cinco dias para abrir o curso que ela falou aquilo eu coloquei uma meta que eu ia me tornar produtora em três ou cinco anos ela era mais novinha que eu eu tinha mais habilidades vamos dizer assim para as coisas de internet então eu acredito que ela ia levar mais jeito vamos dizer assim para o negócio então se ela conseguiu em três eu ainda me dei um prazo de até cinco anos só que a partir do momento que eu coloco essa meta que eu coloco eu coloco esse tempo aonde eu vou chegar o meu mindset muda todo o meu mindset a minha mente ela já trabalha para absorver as coisas de uma forma que eu realmente aprenda e tem uma coisa que eu gosto de falar que quando a gente ia na escola a gente estudava para passar de ano e aqui é diferente aqui a gente estuda para aprender para replicar e mesmo quem não gostava de estudar se dá bem tá se dá bem por quê? porque você vai começar a estudar uma coisa que faz sentido na tua vida uma coisa que vai te trazer um resultado e aí você vai ter não vou falar hoje porque muita gente não me conhece vai ter vontade de estudar então coloque esse prazo na sua vida então é por aqui que se começa e muitas pessoas às vezes deixam para colocar meta depois que já tem um conhecimento ah deixa eu ver o que vai dar e aí eu vou colocar uma meta não quando você coloca a meta antes as coisas o universo a tua energia a tua vibração ela se coloca no caminho certo se você diz assim ai não vou ver o que vai dar você vai ficar nessa ai não vou ver o que vai dar e não vai chegar lá essa é a verdade essa é a verdade tá então a primeira coisa que você tem que fazer se você vai criar um negócio é saber onde você quer chegar qual é a sua meta e em quanto tempo você vai bater essa meta como que fatura como afiliado prestando serviços ou sendo um infoprodutor como eu falei eu hoje sou uma infoprodutora eu me tornei infoprodutora eu fiz questão de lançar o meu primeiro infoproduto no dia 2 de junho para comemorar os meus 2 anos de marketing inclusive hoje eu tenho uma aluna que está completando um ano que ela se tornou minha aluna no dia 8 de agosto e ela fala isso num vídeo e aquilo toca o meu coração porque eu sei que eu consegui transformar a vida dela eu sei que eu consegui mudar a vida dela para melhor no final tudo aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo dela que ela me mandou então o que é um afiliado um afiliado é uma pessoa que promove produtos digitais ou produtos que as pessoas possam comprar e acessar através de um link com login e senha tipo com um e-mail e vai ter uma senha isso pode ser um evento na internet que a pessoa vai comprar pode ser até ingresso para um evento também pode ser afiliado hoje em dia nós temos produtos digitais eu trabalho exclusivamente só na parte digital mas também você pode se tornar afiliado vender produtos físicos como que é isso de ah você pode se tornar afiliado na Amazon quando você indica um livro ou um móvel alguma coisa você vai ganhar uma comissão sobre aquilo como que funciona você vai passar o seu link você vai divulgar o seu link a pessoa que clicar no seu link finalizar uma compra você vai receber um e-mail dizendo que você recebeu algum percentual de comissão um afiliado digital a média varia de percentual de comissão de 20 a 80% o afiliado do produto físico já é bem menos tá então é por isso que eu nem trabalho muito né que a gente quer essa é uma das coisas que eu quero ensinar vocês a ter lucratividade não é se matar de trabalhar por moeda por miséria não é trabalhar de forma legal de forma honesta e você ter uma vida mais leve e você ter tempo você ter vida vida tá bom então isso é o afiliado o serviços é quem presta serviços com conhecimento que você tem como a Luciana como a Vera depois que você tem um conhecimento você pode prestar serviços entregando o que as pessoas querem eu vou dar um exemplo muito muito básico como a gente deu aqui o de criar sites mas também tem pessoas que cuidam das redes sociais de outras pessoas tá de empreendedores de é empresas de profissional liberal terapeutas médicos que às vezes não pode ficar ali nas redes sociais tem uma pessoa que fica lá cuidando das redes sociais fica postando as coisas dele fica moderando os comentários e tudo mais tá então isso são serviços né é um serviço que você pode prestar com conhecimento depois que você adquire conhecimento de marketing e o infoprodutor é quem cria os produtos digitais aí você pode dizer assim ai Gi mas eu não levo jeito não sei de nada eu não conheço nada você já conseguiu ensinar alguém alguma coisa na vida uma pessoa fritar um ovo uma pessoa lavar uma roupa estender uma roupa um menino jogar um futebol bater uma bola você já ensinou alguém qualquer coisa pra alguém você já ensinou alguém a mexer no celular ou você já aprendeu a mexer no celular entrar gente você chegou até aqui nesse webinário eu quando comecei eu nem sabia o que era o YouTube você chegou aqui caramba então só creia creia que você pode chegar nesse ponto adquirindo conhecimento necessário você pode chegar nesse ponto tá só creia e deixa na mão de Deus e não tira só que a hora que ele agir na tua vida você vai tomar decisão você vai tomar ação a hora que ele te mostrar as coisas você vai tomar ação você não vai deixar o bonde passar ok então como que isso tudo começa com uma estrutura como eu já falei desde o início você tem redes sociais canal de YouTube blog isso mas eu não entendo nada na internet eu também não entendi existe passo a passo você pode procurar no YouTube ou você pode seguir um método ponto só não bota desculpa antes de tentar você quer ou não quer chegar nos 20k você quer ou não quer ter liberdade você quer ou não quer ter vida você quer ou não quer realizar os sonhos das pessoas que você ama então não coloca empecilho não coloca creia coloca na mão dele e deixa ele agir na tua vida muita gente diz que acredita 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 na hora do vamos ver e aí o conhecimento você tem a sua estrutura e você precisa do conhecimento e aí um negócio digital a gente divide em alguns conhecimentos né nicho o que que é nicho sobre o que que você quer falar culinária sobre fazer unha tem e tudo tudo que você possa imaginar tem nicho gente tem gente ganhando dinheiro vendendo bosta em lata você faria isso? ai Gi eu não faria então escolhe outro nicho só isso mas tem gente ganhando dinheiro dinheiro com coisa que você joga fora você precisa definir um nicho e pro teu resultado vir mais rápido um micronicho dentro de um nicho tem um micronicho vamos supor o nicho de confeitaria você entende que tem bolo confeitado brigadeiro cupcake hoje em dia tem umas rosquinhas lá também o pessoal tá ganhando dinheiro o pessoal tá ganhando dinheiro vendendo aquelas rosquinhas tem vários nichos só que você não vai pegar confeitaria não você vai escolher ali bolo no pote cupcake brigadeiro ou a rosquinha tá isso é o micronicho avatar avatar quem é o avatar? é o teu cliente isso aqui é a alma do sucesso do teu negócio se isso aqui não tiver bem alinhado nada disso daqui vai adiantar não vai chegar a lugar nenhum porque aqui na ponta aonde conecta ou não com o seu cliente branding o que que é branding? a sua marca a sua autoridade o que que as pessoas olham pra você e sentem o que que você transmite pras pessoas copy copywriting é como você se comunica persuasão gatilhos mentais é o que você fala e faz as pessoas tomarem decisão e isso é tudo aprendível entenda tá tudo passo a passo explicando detalhes de como que você aplica tudo isso na sua vida e no seu negócio é também na vida pra você criar a sua autoridade pras pessoas te veem como autoridade não é a gente que dita que a gente é autoridade não a gente tem que ter tudo muito bem alinhado pras pessoas veem a gente como autoridade isso aqui é a comunicação sua e o conteúdo o conteúdo serão os posts nas suas redes sociais os vídeos no seu canal os artigos no seu blog ah Gi eu não levo jeito pra conteúdo pra criar conteúdo esses dias o Zé Carlos meu esposo falou assim Gi acho que eu não conseguiria fazer conteúdo da forma como você faz Gi você pega senta você escreve e as coisas saem nossa eu disse Zé Carlos sabe qual que é e aí eu perguntei eu pedi pra ele prestar atenção em mim e você vai prestar atenção em mim agora pra ver se não acontece se não vai acontecer com você tá eu disse Zé Carlos você primeiro precisa pensar onde você quer chegar lembra disso aonde que você quer chegar Zé Carlos quanto que você quer vender por mês lembra falei aqui ensinei vocês aqui a meta qual é a meta que você quer agora sobre o que você quer falar vamos definir um nisso aí eu não deixei nem ele falar vamos que você escolhe de futebol o que que você vai querer vai querer se tornar produtor ou promover um produto de o que fala de futebol e eu sei que existe esses produtos que é de apostas de futebol eu assim vamos supor que você escolha o de apostas de futebol aí eu perguntei você quer conversar com quem Zé Carlos um menino aí de 13 anos um de 20 você quer ensinar eles a entrar jogar futebol começar a jogar futebol ou você quer falar com um cara de 40 anos mais uma da tua idade que quer apostar quer aprender a apostar em jogo de futebol eu falei assim não eu quero aprender a apostar eu quero falar com esse cara perto da minha idade pronto agora você não sabe o que você vai falar para essa pessoa ele disse que agora conseguiu entender e agora então eu vou dar outro exemplo você quer mostrar para as pessoas que elas podem ganhar dinheiro trabalhando em casa fazendo brigadeiro para a festa quanto que você quer vender de curso quanto que você quer ganhar de comissão quanto que você quer faturar no mês você vai olhar o produto quanto que é a comissão e você vai colocar uma meta quando você tem uma meta você sabe quantas vendas você precisa para chegar naquela meta tudo que você fazer por trás vai ser focado em quantas vendas você precisa para chegar naquela meta gente esse é um dos maiores erros de quem já está na internet e não tem resultado a pessoa não pensa nisso ah eu promovo esse produto eu ganho tanto de comissão a minha meta é tal o que que eu preciso quantos produtos eu preciso para vender para chegar na minha meta certo certo sei ah eu preciso de 10 produtos vender fazer 10 vendas no mês para chegar na minha meta top 10 vendas no mês agora o que que você precisa para fazer 10 vendas você precisa fazer um caminho inverso e as pessoas vão lá faz um post na internet e quer que para te vendo gente não é assim então você decidiu que você quer ensinar dar ideia para as pessoas mostrar para as pessoas a oportunidade que elas podem ter na vida fazendo brigadeiros para festa né brigadeiro gourmet para festas e ganhar dinheiro com isso com quem você quer falar você já definiu nicho você já definiu uma meta onde você quer chegar você já sabe quantos cursos você vai ter que vender para chegar naquela meta com quem você quer falar ah eu quero falar com as mamães mais ou menos como vamos supor que você seja uma mãe que tem uma criança que vai à escola ah eu quero falar com outras mães que tem criança na escola porque elas fazem festinha direto e vão querer fazer o brigadeiro em casa para economizar ou para aprender para ganhar dinheiro ponto agora para e pensa se você é uma mãe que tem criança na escola você não consegue conversar com outras mães e dizer menina precisa ver tem como ganhar dinheiro fazendo brigadeiro em casa e você pode aprender do zero tem vídeo passo a passo mostra quanto que você vai colocar de peso mostra quanto que você vai colocar de ingrediente mostra como você vai criar suas planilhas de custos quanto que você vai ter de lucro e você pode trabalhar em casa e cuidar do seu filho você está entendendo isso? muda tudo muda o jogo para de pegar e começar com a ideia de que você não pode você pode só que você tem que entender que primeiro você tem que dizer ah eu posso e se você ficar nessa aí ah eu não posso você vai acreditar nisso você vai continuar sem poder e se você não tem um plano de onde você quer chegar na vida como eu vi outro dia no filme do King & Richard quem não tem um plano já tem um plano de fracasso e é por isso que tantas pessoas ficam por aí passam a vida vivendo uma vida de escassez primeiro não enxergam não almejam e não tem um plano não se dedicam a chegar lá isso aqui é um negócio digital que qualquer pessoa estiver disposta pode viver disso basta querer basta se dedicar basta vestir as sandalinhas da humildade e entender que você pode sentar a bundinha na cadeira estudar e aprender vai ter que querer primeiro aqui vai ter que pensar na sua meta onde você quer chegar para agora e sente sente o o sentimento de liberdade que é você não sentir falta de dinheiro você deitar na cama de noite dormir tranquilo você realizar sonhos da sua família você ter as suas contas pagas em dia que cheiro que tem isso e se você não tiver disciplina para fazer acontecer o que realmente precisa ser feito você vai continuar vivendo ciclos de escassez foi a falta de disciplina que te fez chegar até aqui sem resultado quem tem resultado tem disciplina eu tenho uma vida bem maleável vamos dizer assim eu busquei essa vida mais leve mas quando eu sei que eu tenho que dar conta do meu trabalho que eu tenho que fazer deixar pronto programado as coisas eu sento e faço eu faço quando tem que fazer eu faço porém sou eu que mando nos meus horários eu escolho como que eu quero viver eu escolho e é essa escolha que eu quero dar para vocês então isso aqui é tudo que eu tinha para mostrar para vocês eu quero realmente ajudar pessoas a mudarem de vida eu vou deixar vocês com um videozinho bom dia sou Boni Vieira e falar da Gi do COP é algo muito fácil para mim mas também é algo que sempre me emociona muito eu conheci a Gi em julho de 2021 através de um bônus dentro de um dos cursos que eu havia adquirido sobre marketing digital eu já estava no mercado há quatro meses porém tinha muitos poucos resultados através do tráfego pago porque eu não queria aparecer eu tinha muitas crenças limitantes em relação a minha imagem em relação a mim mesma e quando eu conheci a Gi eu participei de uma mentoria para não alunos e pouco tempo depois menos de um mês no dia 8 de agosto de 2021 numa oferta de dia dos pais eu adquiri o COP sem segredos mas eu nunca imaginei que muito mais do que um curso ele não transformaria só o meu lado profissional mas me transformaria inteira até como pessoa a Gi acreditou em mim até mesmo quando eu não acreditava a Gi foi um divisor de águas na minha vida porque quando eu conheci ela eu vivia muitas inseguranças na minha vida eu tinha dúvidas em relação a mim mesma ao que eu queria fazer se o digital era pra mim ou não e eu já procurava o tráfego pago porque eu não queria aparecer eu enfrentava muitos problemas no meu casamento já tinha investido uma boa quantia de dinheiro e não tinha tido o resultado que eu esperava na época e foi graças a Gi e a comunidade do COP sem segredos que eu tive forças pra conseguir sair de um casamento abusivo e encerrar um ciclo de 13 anos de uso de drogas no dia 1º de setembro eu me mudei de estado e vim pra essa casa onde eu moro hoje cheia de dúvidas cheia de medos e incertezas porque eu não sabia nem como eu ia fazer pra pagar o aluguel e 17 dias depois no dia 17 de setembro eu fiz a minha primeira venda do COP vivendo o luto do final de um casamento a abstinência de uso de drogas e sem nem saber como que eu ia fazer pra mim pagar o aluguel então a Gi acreditou em mim no momento em que nem eu mesmo acreditava por isso que eu falo que o COP realmente me transformou porque foi através dele que eu pude entender a minha missão dentro do digital hoje hoje eu tenho hoje eu tenho a minha estrutura como afiliada autoridade tenho meu canal no telegram com mais de 150 alunos onde eu ajudo muitas pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que eu enfrentei e essa transformação de poder ajudar de poder estar disponível pra transformar outras vidas eu vivi através dentro do COP porque foi através dele que eu pude ser realmente transformada e me sentir segura pra oferecer esse auxílio pra poder ser luz também na vida de outras pessoas então eu agradeço infinitamente ao COP e a Gi por toda a ajuda por todo o auxílio e principalmente pela disponibilidade em ajudar pela entrega genuína e por ser ter se tornado uma das minhas grandes amigas uma pessoa que eu amo de paixão e que me apoia e acredita em mim até mesmo quando eu não acredito então gratidão Gi por tudo um beijo